A gente que fica sempre de olho nas últimas novidades do mundo dos games, a gente tá bem que sente diversas falcatruas e trapaças que tanto empresas quanto próprios gamers costumam fazer, seja pra ter alguma vantagem ou a simplesmente sair por cima numa situação. Agora, desse nível, com essa cara de pau aqui que tá aparecendo na notícia de hoje, eu acho que eu não tinha visto até então. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu e o White vamos explicar pra vocês essa história absurda dos jogadores de Counter-Strike, Global Offensive, que estão sendo presos por suspeita de aposta. Os caras estariam perdendo partidas de propósito pra ganhar grana com aposta. Olha que safadeza, cara. Isso daqui é um absurdo. Isso daqui é um absurdo de um nível que mancha o esporte em geral, cara. Sim, e isso que mancha também o esporte no país dele. Então pensa isso, sair, sei lá, numa mídia local e a galera já não conhece muito essa questão de esportes em muitos locais do mundo, principalmente no Brasil, né? Ainda tendo preconceito em questão de esportes. Acho que começou a cair depois que o Galvão narrou a final do CBLOL, mas tirando isso, a galera ainda não entende muito em questão de esportes como funciona. As pessoas acham que os esportes tradicionais ainda são as melhores coisas, né? Leila do vôlei. Enfim. Então isso mancha pro país, mancha pros jogos eletrônicos, mancha pros videogames e eu fico bem triste da galera fazer essas focatruas por debaixo dos panos. Mancha pra todo mundo, mano. É muito triste ver uma coisa dessas, é uma safadeza. Se for verdade, cara, a gente tem que começar a ter investigações maiores da polícia em relação a isso. Vamos entender o que tá acontecendo, vamos passar as informações pra vocês. Mas antes, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma das nossas novidades e vídeos diários aqui da Central, beleza? Postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite. Então clica no sininho, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? Pois bem, galera, a história de hoje foram de seis pessoas que foram presas suspeitas de um esquema ilegal de apostas em torneios de CSGO. Essa história ocorreu na Austrália, no estado de Vitória. Agora no final de agosto. Os suspeitos são jovens, têm entre 19 e 22 anos. E, cara, eles foram presos, interrogados e depois foram liberados. Entretanto, eles estão sendo investigados. E se for decretar o que realmente aconteceu isso, eles podem receber uma pena de até 10 anos na prisão. Muito sempre. É uma situação bem séria, cara. Não é questãozinha de, ah, é tritinha de videogame, vai passar um tempinho na cadeia ou então vai responder liberdade. Não, a gente tá falando de 10 anos. Porque, vamos falar a real, cara. Uma coisa é videogame, outra coisa é jogo de azar. Quando a gente tá falando de aposta e dinheiro, aí a lei pega um pouco mais pesado. Especialmente na Austrália, que a gente sabe que, né, leis lá são realmente bem chatas em questão de videogame. E aí os caras começam a querer apostar grana, velho. Perder partida de propósito é sacanagem, né? O cara tá caçando pra cabeça, não é mesmo? Não, e isso que a gente sabe lá é que são 6 pessoas que foram supostamente pegas aí. Mas quantos devem fazer isso e ninguém sabe. Mano, isso aqui pode... Não, esses mesmos caras que fizeram podem ter outras pessoas envolvidas fazendo as apostas. Porque, vamos falar a real, o sistema de apostas de vários jogos são gigantescos. Eu sei que também no Dota, que eu sou um pouco mais familiarizado, quando tem algum torneio e tal, você tem essa questão de apostas, e aí você aposta num time, você pode ganhar um monte de cosmético e tal. E, cara, isso aqui é dinheiro, velho. Então eles podem ter juntado, sei lá, um monte de pessoas de fora, até mesmo amigos, que gastaram dinheiro apostando porque já sabiam que eles iam lá perder o jogo pra galera ganhar o dinheiro, entendeu? Movimentando um mercado totalmente ilegal, totalmente errado. Cara, isso daqui é simplesmente nojento, se for confirmado. Como você mesmo falou, esses jovens estariam perdendo propositalmente essas partidas, e aí o que acontece? Eles apostavam contra eles mesmos. Então, isso é uma prática que uma agência de apostas, olha só, uma própria agência, uma empresa que faz apostas, denunciou, beleza? Denunciou pra polícia local, que começou a investigar desde março, já estão há meses investigando isso, que os jogadores estariam fazendo a chamada match fixing, que é essa prática de você já entrar sabendo que você vai perder pra ganhar a grana em cima disso. E não preciso nem dizer que é proibido, né? Tanto pela lei, quanto também pela própria desenvolvedora do game, que tem a proposta justamente de trazer uma partida balanceada e justa. E não é o que tá acontecendo aqui. Então, é simplesmente nojento. Claro que nenhuma identidade dos jogadores foi revelada, né? Por serem jovens e a polícia de vitória ainda tá investigando. A gente não tem nome, a gente não tem time, a gente não tem nada, né? A gente não tem nada, a gente só tem informações oficiais da própria polícia de vitória. Então, cara, é simplesmente nojento saber que isso tá acontecendo, porque como você falou, cada dia que passa, o mercado de apostas no mundo dos games cresce mais. Dá uma olhada nessa imagem. Cara, nessa imagem a gente vê uma lista de Counter-Strike, de diversos sites e diversos times, e aí os números, a gente vê as apostas monetárias em cada uma das equipes pra cada um dos jogos. Olha a quantidade de sites de apostas, olha a quantidade de apostas que a gente tem em cada um deles. Então, a gente tá falando de um mercado gigante, cara. A gente não tá falando de pouca bosta. A gente tá falando de realmente um mercado grande que está crescendo cada vez mais conforme os esportes crescem. Mais crescem essas apostas. E se realmente tá acontecendo isso, é o que você falou. Isso daqui são seis jogadores que foram presos. E o resto? E os outros equipes que também perdem propositalmente? E os outros esquemas que estão rolando e a gente não tá sabendo? Então, tomem cuidado, porque pode ser que muitos desses campeonatos tenham resultados manjados e você não tá sabendo, você tá sendo manipulado. Então, é um nojo. É o lado obscuro que eles estão tentando esconder pra vocês no mundo dos esportes, cara. Não, e não foi só no CS que acontece isso. Lembra que a gente fez um vídeo recentemente, acho que faz nem dois meses lá, que a gente trouxe aquele caso do torneio de esportes lá do Fortnite, onde tinha uma dupla que se classificou pra Copa do Mundo, só que, tipo, os caras, eles não se classificaram jogando honestamente. Eles estavam fazendo o quê? Eles pegavam, combinavam com algumas pessoas pra cair junto com eles, alguns amigos, e eles marcavam o local do mapa, eles desciam lá, e eles ficavam fazendo feeding, no caso, tipo, se alimentando dos kills dos amigos, tipo, eles ficavam matando os amigos, tá ligado? E aí eles pegavam bastante kills, porque pra você se classificar, você tem ali posição que você ficou no jogo, quantos kills você fez, e tudo isso vai somando pra você ter uma classificação geral no fim, pra se classificar pra Copa. Então, cara, isso aqui gerou uma controvérsia gigantesca, porque o cara, basicamente, ele não usou hack, ele não usou um programa pra modificar o jogo, correto, mas ele fez um tipo de trapaça, que é o intencional feeding, que é se alimentar do cara matando ele. Tipo, mano, eu queria entender o que tem na cabeça dessa galera, que acha que fazer isso é uma coisa legal. Mano, isso aqui é mau caratismo, velho. Quem faz isso é mau caráter. E isso só faz atrapalhar as competições. Isso aqui vai ser muito mal visto daqui pra frente nos torneios. Será que as pessoas estão se classificando honestamente? Será que esses times que vão jogar aqui, estão jogando honestamente, ou tem um que vai perder pra ganhar as apostas? A gente não sabe. Então isso aqui é uma coisa muito complicada pros esportes, mas, como já tem aquele pensamento de quanto mais cresce, pior fica, né? Começa a aparecer coisas podres. Então os esportes estão crescendo, se expandindo tanto, que as podridões estão crescendo também. É realmente dojento. É um fracasso duplo. Porque é o fracasso do jogador e da equipe de fazer uma safadeza dessas, fazer uma manipulação dessas só pra ganhar dinheiro em cima, e também é uma safadeza que tá arruinando a credibilidade dos esportes. Pô, acabou de nascer, né, esse tipo de competição. A gente até hoje luta, né, pra que ele tenha o seu devido respeito, que ele tenha o seu devido reconhecimento, né, a gente brigando aí com o político pra tentar trazer os direitos dos esportes. E os caras vão lá e fazem uma cagada dessas. Então assim, é simplesmente ridículo, é nojento mesmo o que tá acontecendo. E cara, nós mesmos da Central, nós já tivemos experiências semelhantes com isso. Porque a gente já teve experiências, como por exemplo, o mundo dos esportes do Overwatch, em que a gente viu os bastidores por trás disso. Então assim, é um nojo, é um nojo. Depois a gente explica pra vocês, com um vídeo dedicado, o que rola por trás dos bastidores. Mas cara, a realidade é que tem tanta safadeza por trás do mundo dos esportes, tem tantos negócios mascarados, que esse esquema aqui de apostas, pode ter certeza, é só a ponta do iceberg, meus amigos. Porque o que tem aqui é máfia, é facção, é galera que tá ali só pra ganhar dinheiro, e tão cagando pra habilidade, pra competitividade, pra decência, pros valores próprios do esporte. Eles tão ali só pra transformar aquilo em um negócio. Então é simplesmente nojento. Tem mais é que investigar mesmo. É até bom saber que a própria polícia já disse que eles estarão levando mais a sério atividades relacionadas aos esportes, pra investigar justamente essas apostas, esses escândalos, essas suspeitas de esquemas ilegais. Então é bom saber que pelo menos as autoridades já estão se posicionando e investigando com o devido respeito, devida importância pra eles. Porque mano, se não tiver polícia envolvida, se não tiver monitoramento aqui nessas situações, os caras vão sambar na cara dos competidores, vão fazer o que eles quiser, vai virar uma verdadeira máfia, um verdadeiro esquema e que tudo tá feito lá premeditado e você, meu caro amigo, tá apostando de otário, tá dando dinheiro pra eles de graça porque o resultado sempre vai ser com a casa vencendo. E na boa, pra mim isso daqui é um cassino, eu não quero que o mundo dos esportes se transforme num cassino, você quer? Então a gente tem mais é que compartilhar essas notícias e comentar, porque se não, onde que vai parar isso? Portanto galera, agora que você tá sabendo dessas novidades, dessas podridões do mundo dos esportes, qual que é a sua opinião em relação ao que tá acontecendo aqui? Você acredita realmente que isso daqui é só um caso à parte ou você acha que isso tá acontecendo por trás dos planos e a gente nem tá sabendo? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!